Olá pessoal, tudo bem? Professora Rosânia e hoje estou aqui para a gente dar sequência dos nossos conteúdos. Na aula de hoje nós vamos falar sobre divisão com números naturais. Se vocês quiserem me acompanhar, página 182 e 183 da nossa apostila. O que significa divisão, gente? Divisão significa dividir, repartir, distribuir e separar em partes iguais, certo? E a gente usa muito essa operação no nosso dia a dia. Hoje a prof trouxe aqui para vocês alguns exemplos de divisão e nós vamos resolver juntos. O primeiro caso de divisão que nós vamos fazer são as divisões exatas. O que significa uma divisão exata? É uma divisão que não sobra resto, então o resto é zero no caso. Ok? Então vamos lá para o nosso primeiro exemplo que é 96 dividido por 3. 96 dividido por 3. Se vocês observarem, nós temos dois valores que formam essa operação. Um que está na chave, que a gente chama de divisor. E o número maior, que é aquele que vai ser dividido, que é o dividendo. Então, se vocês observarem, o nosso dividendo aqui é formado por unidade e dezena. Gente, a divisão é a única operação que a gente começa a realizar ela a partir da maior ordem, tá? Nesse caso, então, nós vamos começar dividindo o 9 por 3. E para isso a gente vai verificar, ó, o 9 é maior que 3? É maior que 3. Então, significa que o 3 cabe no 9. É possível realizar essa divisão. Quantas vezes o 3 cabe no 9? Então, 3 vezes 3 é 9. Então, 3 vezes o 3 cabe no 9. E a gente vai fazer aqui, ó, uma multiplicaçãozinha. 3 vezes 3, 9. E aí você vai fazer a subtração. 9 menos 9, 0. Agora, a gente vai baixar a nossa unidade, que é o 6, para continuar a divisão. O 6, dá para dividir por 3? Sim. Quantas vezes o 3 cabe no 6? Duas vezes. Então, duas vezes o 3, 6. E vai dar 6 menos 6, 0. Olha lá o que a prof falou para vocês. Uma divisão exata, com o resto, 0. Então, vamos lembrar os termos aqui da divisão. Dividendo, divisor, resto. E o resultado da divisão, gente, chama-se quociente, tá? Então, toda vez que falar em quociente, tem que vir à mente de vocês a operação da divisão. Esse processo que a prof fez aqui, é o processo longo da divisão. Nós poderíamos ter usado um processo mais rápido. De que maneira? Eu vou apagar essa operação e vou fazer de novo para vocês ela, só que agora da forma mais rápida. Então, vamos lá. Ó, da mesma forma. Vamos começar dividindo pela dezena, que é a nossa maior ordem. 9 dividido por 3, dá 3. 3 vezes 3, 9. 9 menos 9, o nosso resto aqui vai ser 0. Agora, vamos baixar a unidade. 6. 6 dividido por 3 é 2. 2 vezes 3, 6. E 6 tira 6, 0 também. Esse aqui é o processo rápido. O que que aconteceu? Aquelas continhas de subtração, a gente tem que procurar fazer ela mentalmente, para fazer o processo mais rápido da divisão. Se você não consegue, gente, fazer desse formato, pode fazer no método longo mesmo, que está correto, tá? Não é errado. Vamos fazer mais uma. Agora, o nosso número, o nosso dividendo, ele tem unidade, deixa eu escrever ele aqui, unidade, dezena e centena, certo? E o nosso divisor tem dois algarismos, tem unidade e dezena. Para a gente fazer esse tipo de divisão, se a gente pegar só a nossa centena, que é a nossa maior ordem, vocês vão ver que o 21 não cabe no 4. Então, nós vamos ter que pegar aqui, gente, a centena e a dezena para dividir. Nós vamos pegar os dois primeiros números do nosso dividendo. Então, agora vamos observar quantas vezes o 21 cabe no 44. Vocês podem usar como auxílio, gente, a multiplicação, fazer a tabuada do divisor para facilitar a divisão de vocês. Por que a tabuada? Por que uma multiplicação, prof? Porque a multiplicação é a operação inversa da divisão. Então, partindo de uma divisão, você consegue uma multiplicação e de uma multiplicação, você também consegue uma divisão. Então, nós podemos usar esse recurso. Então, vamos fazer lá, 21 vezes 2, vai dar 2. 2 vezes 2, 4. Ó, 42. 42 é bem próximo de 44. Então, quantas vezes o 21 cabe no 44? Duas vezes. Duas vezes o 21, 42. Agora, vamos fazer a subtração. A prof está fazendo o processo longo aqui, tá? 4 tira 2, 2. 4 tira 4, 0. Agora, a gente vai fazer o quê? Abaixar a nossa unidade, que ficou ali para dividir aí. Então, nós vamos ter agora como dividendo o 21. Quantas vezes o 21 cabe no 21, gente? Uma vez só. Então, colocamos o 1 lá na chave, né? Uma vez o 1, 1. Uma vez o 2, 2. Menos 21, menos 21, 0. Novamente, nós tivemos um exemplo de uma divisão exata. Tá? Então, 441 dividido por 21 é igual a 21. Nesse terceiro exemplo, a prof trouxe um número um pouco maior, que apresenta unidade, dezena, centena e unidade de milhar. Então, vamos ver como que vai ficar aqui a nossa divisão. Primeiro, vamos montar nosso algaritmo da divisão aqui. E da mesma forma que o anterior, ó, aqui na letra B, vocês viram que na nossa unidade de milhar, ó, unidade, dezena, centena e milhar. Na nossa unidade de milhar, é um 2. Nós temos um 2. E o 12 não cabe no 2. Então, o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que pegar o 26 e observar quantas vezes o 12 cabe no 26. Vamos fazer nossa continha aqui embaixo pra gente ver. 12 vezes 2 vai dar 4, 2 deu 24. 12 vezes 3 dá 6, 3, 36. Então, o mais próximo de 26, gente, é quem? É 24. Então, quantas vezes o 12 cabe no 26? 2 vezes 2 vezes 12, 24. Subtraindo, vai sobrar 2 e 0. Abaixamos agora as dezenas que a gente tem. Nós temos 21 dezenas pra dividir por 12. Quantas vezes o 12 cabe no 21? Se a gente fizer duas vezes, vai dar mais que 21, vai dar 24. Então, quantas vezes cabe? Uma única vez. Então, uma vez 12, vai dar 12. 21 menos 12. Agora, é uma subtraçãozinha simples, né? 11 tira 2, sobra 9. 1 tira 1, 0. Agora, nós vamos baixar a nossa casa das unidades. E vamos verificar quantas vezes o 12 cabe no 96. Então, vamos usar o nosso recurso da multiplicação aqui. Então, 12 vezes 3 é 36. Vezes 5. Vamos tentar um número maior. Vai dar 10, sobe 1. 5, 6. Tá longe ainda, né? 12 vezes 8. 12 vezes 8. 8 vezes 2, 16 vai 1. 8 vezes 1, 8 com 1 que foi 9. Então, nós descobrimos que o 12 cabe dentro do 96. 8 vezes 12, 96. 96, 96 menos 96, 0. Então, aqui, ó. Alguns exemplos, né? De divisão exata pra vocês. A prof vai fazer mais dois exemplos com esse mesmo tipo de operação de divisão exata pra vocês verem alguns casos que podem acontecer. E aí, às vezes, tem gente que tem dúvida. Por exemplo, quando abaixa um número e não é possível dividir. O que eu tenho que fazer, tá? Então, a prof vai pôr mais dois exemplos aqui pra nós resolvermos juntos. Então, a prof vai pôr mais dois exemplos aqui pra nós resolvermos. Isso. Então, nós temos aqui o número 4.725 dividido por 7. Vamos ver como que faz essa operação. Então, vamos montar primeiro a nossa algaritmo da resolução. Isso. Unidade, dezena, centena e milhar. Certo? Unidade e milhar. De novo, gente. Aqui só tem um número no divisor. Será que o 4 dá pra dividir por 7? Não dá. Por quê? Porque o 4 é menor que 7. Então, nesse caso, o que nós temos que fazer? Pegar a unidade milhar e a centena pra dividir. As maiores ordens. Agora, vamos lá. Quantas vezes o 7 cabe no 47? Se a gente pensar na tabuada do 7, 7 vezes 5, 35 e 7 vezes 6, 42. 7 vezes 7, 49. Então, quantas vezes o 7 cabe no 47? 6 vezes. Por que 6, 7 vezes 7, 49? Porque 49 é maior que 47. Então, 6 vezes 7, 42. Vai 7 menos 2, é 5, 0. Agora, a gente abaixa a casa das dezenas. Nós vamos ter 52. Agora, sim. Quantas vezes o 7 cabe no 52, gente? Cabe 7 vezes. Porque 7 vezes 7 é 49. Então, vamos lá. 49 tira, perdão, 52 tira 49. Vai dar 12 menos 9, que é 3. 4 menos 4, 0. Abaixamos o 5 e a gente já falou agora. Que número que vezes 7 dá 35? 5 vezes 7. Então, 35 dividido por 7 é 5. 5 vezes 7, 35. E o nosso resto é 0. Vocês estão observando que a prof está fazendo um método longo. Não está usando o prático, né? O método prático para vocês, quem tem dificuldade, conseguir entender de forma mais fácil. Se você já tem o hábito de usar o método prático, pode fazer, tá? Sem problema nenhum. Eu até prefiro, porque aí vocês usam mais o cálculo mental e desenvolve mais o raciocínio. Então, vamos lá. 2.507 dividido por 23. Então, 2.507 dividido por 23. Então, nós temos, de novo, unidade, dezena, centena e unidade de milhar, certo? Como nós temos dois números na chave, no divisor, nós vamos ter que pegar, no mínimo, dois números para ser divididos, certo? Então, nós vamos pegar aqui quem? O 25. A milhar, unidade de milhar e a centena. Quantas vezes o 23 cabe no 25, gente? Uma única vez, né? Então, vai dar 1. 1 vezes 23, 23. 25 tira 23, é 2. Agora, nós vamos abaixar o zero que está na dezena. Agora, observe aqui o exemplo que a prof queria dar. 20. Dá para dividir por 23, gente? Não. Por quê? Porque 20 é menor que 23. Mas, nós ainda temos o 7 da unidade para baixar. Então, para a gente poder baixar esse 7 e continuar a divisão, como nós baixamos aqui o zero e não deu para dividir, né? O 20 não foi possível dividir por 23. Nós temos que colocar aqui no quociente um zero, tá? Aqui na chave, embaixo, a gente coloca um zero. E aí, sim, a gente abaixa o 7. Agora, ó, nós podemos continuar a nossa divisão normal. Nós temos 207 dividido por 23. Então, vamos ver lá quem que vezes 23 chega perto de 207. Ó, uma dica. Vocês viram que o número aqui termina em 7? Então, pense nas multiplicações por 3, na tabuada do 3, que termina em 7. A gente só tem um valor que termina em 7 lá, que é o 9 vezes 3, que é 27. Vamos tentar por 9? Então, vamos fazer 23 vezes 9. 3 vezes 9, 27, sobe 2. 9 vezes 2, 18. 18 com 2, 20. Então, olha ali, ó, deu exatamente 207. Então, 23 cabe 9 vezes no 207, que vai dar 207 e dá zero. Então, pessoal, vocês observaram que a divisão é um processo simples. Vocês, como recurso, para facilitar o trabalho de vocês, façam uso, então, da multiplicação para ajudar na resolução dos cálculos, certo? Então, divisão exata são aquelas divisões em que o resto é zero. Mas a gente não tem só divisões exatas, certo? Nós temos também as divisões que deixam restos diferentes de zero. A prof vai apagar o quadro e já vai voltar aqui rapidinho com vocês com esses exemplos de divisões não exatas. Então, pessoal, voltei aqui com o nosso exemplo. Então, divisão não exata é aquela divisão que tem o resto diferente de zero. Um exemplo que a prof colocou aqui para vocês é 195 dividido por 12. Então, vamos fazer lá essa divisão, 195 dividido por 12. Então, ó, nós temos unidade, dezena e centena e no nosso divisor nós temos unidade e dezena. Logo, para começar a divisão, nós vamos ter que pegar dois números. Então, nós vamos pegar a nossa centena e a nossa dezena, as maiores ordens. Então, quantas vezes o 12 cabe no 19? Uma vez, uma vez o 12 dá 12. 19 menos 12, 9 tira 12 é 7, 1 tira 1, 0. Baixamos agora o 5. Então, nós vamos ter que dividir agora 75 por 12. Quantas vezes o 12 cabe no 75? Vamos fazer a nossa multiplicaçãozinha lá. 12 vezes 6 vai dar 12, vai 1, dá 6. com o que foi 7, 72. 12 vezes 8 dá 8 vezes 2, 16, vai 1. 8 vezes 1, 8 com o que foi 9, 96. Então, o valor mais próximo de 75 que a gente tem é o 72. Então, 6 vezes 12, 6 vezes 12, 72. E sobrou para nós aqui, 3. Um resto diferente de 0, certo? Isso aqui é o nosso resto. Nós podemos até colocar aqui e chamar ele de R. Ok? A gente tem como verificar, gente, se essa nossa operação está correta. Para isso, nós vamos utilizar a operação inversa. Como assim? Pronto. Para a gente verificar se a nossa resolução aqui está correta, nós vamos usar uma relaçãozinha que diz o seguinte. Que o dividendo, que é o valor maior, vou colocar aqui, ó. Dividendo, que nós vamos chamar de D. Dividendo é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto, tá? Então, o nosso divisor, que nós vamos chamar de Dzinho minúsculo, quociente, que nós vamos chamar de Q e o nosso resto, que é o R. Então, aqui é o dividendo. Então, essa relaçãozinha diz exatamente isso, ó. Dividendo é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. No nosso caso aqui, nós vamos verificar se a nossa operação está correta. Usando essa relação. Então, para ser correta, o nosso dividendo tem que dar quanto? 195. Então, vamos lá. Então, o dividendo vai ser igual ao divisor, que é 12, vezes o quociente, que é 16, mais o nosso resto. Quanto que é o resto? 3. Então, fazendo a multiplicação. 12, vezes 16, 6, vezes 2, 12, vai 1, 6, vezes 1, 6, como que foi? 7. Pula a casa das unidades para multiplicar a dezena agora. 1, vezes 2, 2. 1, vezes 1, 1. Então, vai dar 2, 9, e 1. Então, aqui a nossa 12, vezes 16, deu 192. Está apertadinha, prof, tem que ir apagando. Então, dividendo. Então, 12, vezes 16, deu 192. Mais o resto, que é quanto? 3. Então, o nosso dividendo vai ser igual a 192 mais 3, 195. E assim, a gente faz a verificação se a nossa divisão está correta. Vocês devem conhecer essa relação, que ela não é só importante para fazer esse tipo de verificação, mas também para resolver alguns cálculos que a gente vai ter ali nas atividades, certo? Gente, algumas especificações sobre a divisão, tá? Algumas lembretes importantes. Então, é impossível dividir um número por zero. Na matemática, a gente diz que a divisão, por zero, ela é indeterminada. Não tem lógica a gente fazer algo dividido por zero. Quer ver? Por exemplo, o professor vai apagar aqui, tá? É 14 balas dividido por zero crianças. 14 dividido por zero? Como que eu vou dividir 14 para nada, gente? Então, é assim, é sem lógica, né? Então, não tem sentido essa operação. Tá? Então, vocês têm que saber que é, na matemática, é indeterminada a divisão por zero. Outra coisa que a gente tem que recordar, tem que saber, é que o zero dividido por qualquer outro número é igual a zero. É o próprio zero. Então, zero dividido por dois. Quanto que eu vou dar para cada um? Zero. Zero dividido por mil. Quanto que eu vou dar para cada um desses mil? Zero. Vou repartir zero para cada um, certo? Então, essas duas lembretes que a profe colocou aqui, é importante vocês saberem. Então, a divisão por zero é indeterminada e o zero dividido por qualquer número vai ser sempre zero. Tranquilo? Em relação, gente, à relação fundamental que a gente chama da divisão ou a operação inversa da multiplicação, ela é sempre válida, tá? Então, sempre que vocês quiserem conferir se a sua divisão está correta, vocês podem usar esta relação. Lembrando que o D maiúsculo é o dividendo, D minúsculo é o divisor, o Q é o quociente e o R é o resto. Para vocês agora praticarem, a profe vai passar atividades da página 184, 185 e 186. São todas questões a respeito de divisão exata e divisão não exata, né? Quando o resto é diferente de zero, tá? Todos probleminhas bem simples e também algumas questões aplicando essa relação fundamental aqui da divisão, certo? Então, o que a gente tinha para hoje seria isso. Fiquem com Deus. Uma boa semana para vocês. Qualquer dúvida, manda lá no WhatsApp que a profe está à disposição para auxiliar vocês e tirar essas dúvidas, ok? Beijo, gente. Tchau, gente.